Música Olá! Projeto Movimente-se de Santos inspira a cidade do interior de São Paulo. Policlínica do Campo Grande fecha nesta quarta-feira para reparos elétricos. A Gibiteca promove curso de roteiros em quadrinhos e a canoagem como forma de superação. Confira o vídeo agora no Santos Portal. Música É um projeto que traz crianças e adolescentes para um ambiente muito mais agradável do que eles costumam estar vivendo. Então é uma troca de energia muito boa. Eles entram na água de um jeito, saem de outro e a gente vê que já estão contando os dias para poder na sexta-feira estar presente aqui de novo. A gente lida com a natureza, tem essa liberdade de poder navegar em vários ambientes, estar conhecendo praia, levando eles para dentro de mangues, até para dentro do porto, passar perto de navios. Então é um esporte que te dá essa liberdade e se torna um esporte bem diferenciado. Tem sido um resgate de autoestima, de valor pessoal, tem sido bastante interessante acompanhar o crescimento pessoal dos adolescentes. Se eu tivesse a minha vitória na vitória... A minha filha está nesse projeto, ela começou a frequentar por uma questão de... A autoestima estava baixa, problema de bullying na escola, poucos amigos e daí com esse projeto do CAPES e ela participando da canoagem, a melhora foi radical. É visível, a autoestima dela melhorou, ela adora esporte, quer dizer, voltou a se socializar. Eu achei bem bacana, eu estou aqui desde o primeiro dia do projeto, além da canoagem, me incentivou a fazer muitas coisas. Música 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 Música